E aí rapaziada, estamos aqui no Rosas de Ouro, diretamente com o grupo Pagotinha, é esse mesmo Guilherme? Como chama o grupo Pagotinha? Pagotinha, rapaziada, tem tudo 30 anos, você tem aí? Ah tá. Mas não toca ainda, peraí, 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 o que é seu nome aqui? Wallace Fernandes, que é 11 anos. 11 anos, Wallace, toca o que Wallace no grupo? Pandeiro, toca o que, pandeiro? Você é o que? Vocalista? Hã? Guilherme, o que é você? O que Guilherme? Cavaquinista? Cavaquinista, bronze, é esse mesmo? E você? Cavaquinista, Fernando da Figueira Santos, 10 anos, é o próprio São Geral. 10 anos, é o próprio São Geral, quero ver se toca bem, hein? E você? Quando, 10 anos, toca o que? 10 anos, toca o que? Quero ver se toca bem, você? Ramon, de outro ano, tocou o rebolo. 10 anos, tocou o rebolinho bonito, o rebolo, hein? Agora é o seguinte, vamos fazer a brincadeira aqui, vamos fazer a brincadeira. Só você no pandeiro, lá, só você. Beleza, agora só você no rebolo, hein? Beleza, beleza, só você agora no tanteiro, lá. Aí tá certo, você agora no tantezinho. Beleza, agora é o seguinte, hein? Vamos fazer de golfo no golfo de que tal, golfo de que tal, certo? O senhor tem o poder, vai lá, chama o parque de golfe, aí. Repique de mão. Vamos fazer de, hein? Agora é o seguinte, rebolindo. Ok. Corre, volta até agora. Aí tá pesado, aí tá morrido, aí tem. Filma, filma, filma. Quero ver que eu sou de peixe, ó. Fique o papara... Aí tá certo, rapaziada. Valeu, valeu. Grupo Fábio Adi, aqui direto também do Rodo de Ouro, fazer um show pra rapaziada aí. Valeu, valeu, hein?